A Tarsila foi, primeiro, uma pessoa que amava o país dela, amava o Brasil. E ela queria mostrar isso nas obras. Primeiro, ela passa uma força muito grande, uma personalidade. Eu acho que ela quis ser uma coisa completamente diferente do que se fazia naquela época. Isso é muito bonito, passar para as pessoas, sabe? Você não tem medo, você ir atrás dos seus sonhos. Todas nós, assim, que somos artistas mulheres brasileiras, eu acho que todas somos filhas da Tarsila, de certa forma. A gente aproveita muito do que ela alcançou. E depois que você começa a conhecer um pouco mais da história dela, ver onde ela nasceu, você começa a se identificar, sabe? É muito mais fácil de sonhar quando você tem uma referência. Você sabe que é possível para você também. Eu vejo esse encontro da Tarsila com a Melissa como enaltecimento, né? Como a valorização da nossa cultura, que é muito importante que a gente tenha mais e mais isso. Porque essa relação da arte a gente vê muito através do museu, né? Mas por que não a gente ter uma arte através de uma bolsa, né? Através de uma sandália. Então, poder sair desse lugar e poder usufruir novos lugares e possibilidades é muito importante. Então, eu vejo essa parceria como algo muito grande para mim, assim. Então, a arte está em todos os lugares e para todo mundo também. E aí E aí Tchau, tchau.